Para a reunião no mês, tem três aspectos que vem para frente com a planta que vem para a nossa facção. A primeira é que vamos usar uma formula de 20-80, pois 80% dos trabalhadores da refineria estão no mercado local e 20% de 20% por vinho de afo. A nossa visa de que vem para a planta não se acaba com o trabalho do setor hotelero, porque a gente vai viajar para uma área que está justificando tremendamente porque não tem expertise aqui na nossa isla. E a gente vai ver que nós estamos vivos aqui, que não estamos vivos aqui, que não estamos vivos aqui. Dificilmente chega a uma certa oportunidade. A gente vai acondicionar essa formula de 20% ou 80%. Primeiramente, a gente vai ver que a gente vai voltar para o país. Então, agora que eu vou estar em Sinaleu, que eu vou estar em Saúde de Arábia, Suriname, Egipto, número, a turca-mina das partes do mundo, agora eu vou conseguir três anos atrás. Agora que eu vou estar vivos aqui, que eu vou conseguir fazer trabalho. Então, agora eu vou também ver que aqui com a sobra, na expertise, agora eu vou estar em casa e com o trabalho, então, possivelmente, nem momento, eu vou estar em casa de um 20-80. Pois, nem momento na aqui, na momento que eu vou mencionar em 20-80, a gente vai perguntar de que forma a gente vai dar o conteúdo. Ou seja, é para mim, o Wembrow com a lanta. E de dois aspectos, que também a lanta, o Wembrow, que a gente vai dar, é um deal com a acera de Wins Blasting. É um deal que é um benefício, se é um benefício de 10%, e outro benefício de 10%. Pois, nesse caso aqui, especificamente, eu vou te acertar, claro, que de um passado, o gremio não comercial, o gremio não econômico de nosso país, é um trabalho, é um negócio, a lanta, a riva, a vizinha, a viaja, que se tira, não tira para nós. Pois, o que com a nossa fracção, se tem de 10 anos atrás, nós estamos em cinta com a rata, nós estamos em cinta com a Câmara de Comércio, nós estamos em cinta com a ATIA, para mirar o que tem a opinião de aspectos aqui de DIL. Então, agora eu comecei a preparar nós mesmos, para reunião no público, também na Câmara, mas na final do dia, agora eu vou te dar uma reunião público, vou te representar um e-tour, vou te forçar também, que eu te a opinião de um e-tour, riva no Espírito da Barranca.